O carnaval desse ano vai ser bem diferente, os cantores vão trocar os trios elétricos pelo home office. É o jeito, mas é isso mesmo, gente. Diversas lives estão marcadas para o folião matar a saudade dessa festa. Vamos ver. Dois milhões de pessoas lotam as ruas de Salvador todo dia durante o carnaval. Mas agora é assim. Na avenida 7, um dos circuitos da folia baiana, nada de trio elétrico. Movimento fraquinho, fraquinho. Decepcionou até o comerciante chinês. Antes que não tivesse pandemia, estava tudo legal. Agora esse ano está difícil. Música só na caixinha de som do ambulante. Ainda mais passar por aqui todo dia na avenida 7, ver se a movimentação fraca não faz falta. A chuva está chegada, hein? É o fim pra lavar nossa alma, pra aventura humana na terra. Sem programação aqui na rua, os artistas farão a festa de casa pela internet. Tem lives marcadas até a próxima segunda-feira. De bandas de pagode, de axé e de estrelas da música baiana, como Bel Marques, Daniela Mercury, Cláudia Leite e Ivete Sangalo. Em Belo Horizonte, que tem uma festa famosa pelos bloquinhos de rua, vai ser assim também. Com lives para quem quiser curtir em casa. A Joaninha adora o carnaval e não perde por nada. E nessa pandemia, esse carnaval vai ser diferente. Nós vamos ter que ficar em casa e assistindo as lives. Eu recomendo. Segundo a Belo Tour, no ano passado, cerca de 4 milhões e meio de foliões lotaram as ruas da cidade, entre os dias 8 de fevereiro e 1 de março. Desta vez, a cidade estará vazia para garantir a segurança e a saúde de todos. Adoro o carnaval. Pena que esse ano nós temos que nos resguardar, ficar em casa para se cuidar.